Eu não sou pai de salto do meu, eu sou filho de Deus. Eu não sou pai de salto do meu, eu sou filho de Deus. Eu não sou pai de salto do meu, eu sou filho de Deus. Eu não sou pai de salto do meu, eu sou filho de Deus. Eu não sou pai de salto do meu, eu sou filho de Deus. Eu não sou pai de salto do meu, eu sou filho de Deus. Eu não sou pai de salto do meu, eu sou filho de Deus.